RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu falei a respeito de precessão e as mudanças na inclinação da órbita da Terra. Mas eu esqueci de falar o porquê estão acontecendo. Claro, eu não vou entrar em detalhes físicos, até porque essa é uma discussão mais profunda. Mas elas são um subproduto das interações da Terra com o Sol e o fato de que a Terra não é uma esfera perfeita. Então, se eu desenhar a Terra aqui, e eu vou colocar o Polo Norte aqui e o Polo Sul aqui, na verdade, a Terra é um pouco mais achatada, tem uma forma elíptica. Mas, enfim, se você medisse o diâmetro da Terra ao longo do Equador, isso vai dar 43 quilômetros. E o diâmetro equatorial cria um fenômeno chamado de protuberância equatorial. Por isso, a Terra não é uma esfera perfeita. Isso acontece, em partes, pela atração gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol. Isso causa alguns problemas a longo prazo. Criam ciclos, que são a precessão axial, entre outras coisas. Basicamente, são mudanças que são perceptíveis na órbita da Terra. E, claro, nas próximas aulas, nós vamos ver outros tipos de mudanças em órbitas que nós temos. Também temos, por exemplo, mudança na elipse real. Mas isso, basicamente, é por causa da interação entre a órbita da Terra com a de outros planetas. Enfim, planetas que estão bem distantes da Terra. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que todas essas mudanças acontecem porque a Terra não é totalmente simétrica, é um pouco achatada. E, com isso, acontecem interações gravitacionais entre a Terra, a Lua e o Sol. E a mudança na órbita da Terra se deve à interação com outros planetas que estão dentro do Sistema Solar. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!